BORA 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 CAPITÃO Ei meu povo, eu tô fechado com o capitão, é Bolsonaro 2022 Eu tô com o Bolsonaro, Bolsonaro vai ganhar, ele é o melhor, tamo junto, vem pra cá Eu tô com o Bolsonaro, Bolsonaro vai ganhar, ele é o melhor, tamo junto, vem pra cá Bora, 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 capitão, bora, 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 Bolsonaro é do povão Bora, 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 povo brasileiro, bora, 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 Bolsonaro é meu guerreiro Ele é o melhor, do povo brasileiro, ele é o melhor, do povo brasileiro, ele é o melhor, do povo brasileiro Grita, grita, faz barulho! Cuiabá, olímpa! Cuiabá, olímpa!